Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, no canal Deila Virgílio. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem por aí também. Desde já quero te agradecer, né, por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A minha irmã tá aqui, ó. Oi gente! Minha irmã Brenda. Hoje eu vim aqui, ó, pra dar um trato no meu cabelo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu... ela vai fazer uma trança. Aí vou mostrar aqui, ó, vou virar aqui pra mostrar pra vocês qual o cabelo que eu vou usar. E vou mostrar aqui a transformação que ela vai fazer, porque disso daqui ela manda muito bem. E vou deixar aqui marcado o canal dela pra vocês, pra vocês irem lá também assistir o vídeo dela, se inscrever. E acompanhar ela aqui no YouTube. E também vou deixar aqui o Instagram dela aqui pra vocês. Então, gente, é esse cabelo aqui, ó. Que... Brunette. Que eu vou usar. Ele... a cor dele é... MT2118. Na verdade, ele não é um pacote completo, porque ele... Eu já usei, né? Então, a gente vai fazer aqui de acordo com... Com o que o cabelo dá. É mais pra poder reaproveitar, né? Porque sobrou, aí a gente não vai jogar fora, né? A gente tem que aproveitar. Fica aqui no vídeo com a gente. Já deixa o seu like. Deixa o seu comentário. E fala aqui pra gente o que você tá achando do vídeo. E... Me conte aqui o que você vai achar do penteado. Vambora pro vídeo. Então, pessoal. Eu gosto muito de usar a pomada. Porque a pomada me ajuda a fixar os fios. Essa daqui mantém o brilho, né? E não fica com o aspecto de ressecado. Então, né? O cabelo fica bonito. Fica... Dá durabilidade, né? E visibilidade. Deixa o trabalho de uma transista. Muito mais bonito. Com um resultado melhor. Quanto pra transista. Principalmente pro cliente, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 arrumado, né e eu acho o teado muito bonito olha pra cá, Jayla então, gente, esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o like, deixa o comentário aqui tá a Debinha, né a próxima aqui vai ser ela, já tá ansiosa esperando a vez dela, mas temos que aproveitar, né a artista aqui muito obrigada a todos até o próximo vídeo, beijos tchau